Eu faço de tudo pra agradar meu pai, só que não adianta nada, porque pro meu pai tudo é o Leandro. É o primogênito, é o Leandrinho do papai. E pior que o meu irmão tá nem pra ele, meu irmão vive viajando, curtindo a vida, enquanto a otária aqui, a otária aqui é obediente. E meu pai quer que eu faça medicina, né? Ou seja, ele quer que eu assuma o consultório dele. Ele quer testar a minha competência. Enquanto o amor da vida dele, o amor da vida dele faz cinema, ele não tá nem aí. Mas eu não vou fazer medicina de jeito nenhum. Só que ele me assou colocar pra fora de casa. Que isso dane, nada disso é justo. Sabe que às vezes eu fico pensando, será que eu sou a mesma filha dele? Não, porque pensa, vai que a minha mãe traiu meu pai, ele descobriu, faz sentido, não faz? Por que tanta diferença entre eu e o Leandro? Minha mãe vê ele me tratando assim, não faz nada. Será a culpa? Se bem que ele não trata a minha mãe muito bem também, então... Por que tanto carinho pra um e tanto desprezo pra outra? Eu tô com tanto ódio que eu não sei se eu vou aguentar ser boazinha por muito tempo. Mas eu vou descobrir isso. Chega. Pra mim chega.